E aí galera da Forfeet Club, beleza? Tô aqui em Brasília, vim pra Luce Mansion e eu tô aqui com os montos da casa E vai ser um prazer fazer esse treino aqui com eles Vou deixar o Brunão, que é o cara que vai... Olha o barulho, tão atrapalhando aí né? Então vou deixar aqui com o Brunão, que é o cara que vai puxar o treino e explicar um pouco da metodologia que ele vai usar Então Brunão, manda aí Hoje eu vou trabalhar dois grupamentos, deltoides e tríceps Tríceps eu vou deixar meu amigo já pra puxar esse treino Eu sou um deltoide, vou procurar trabalhar ele em todas as porções Como? O deltoide é uma esfera Então assim, não tem que deixar nenhuma parte dessa esfera sem ser trabalhado Trabalhar a parte posterior, trabalhar a parte anterior, trabalhar a parte lateral O segredo de um deltoide bem desenvolvido, de um deltoide bem trabalhado É você massacrar o deltoide do início ao final do treino Sem deixar escapar nenhuma dessas partes Então vem comigo e vamos pegar pesado hoje Isso aí, bora lá E aí Música Em Música No hook, com os ailes sobre o back Nós somos dois por um bat Paz Nós somos super mortos Nos femelles restam super fortes Os olhos globuleux, boiados Des moustiquares de portes Envie la glute sur o corpo Du vésar, de deser O que se cache l'hiver? Enfim de atravessar la rua Sei que j'ai pas peur de dar Notre nome vai com o repas Bugs, bugs, everything bugs Ajoute que que tu cours sur le dodge J'ai enviado le crush Tux, appelle pas ton boss Si tu fucks Ou si tu vois des couleufs qui s'approchent Pour une petite pisse Punaise, une petite mouche à banane C'est moins facile Si t'es une petite Vite, vite, vite nérable C'est bien plus fat Si t'as des ailes Si ton back dans le hood Mais check pour les rubans mouches T'as de l'écoquerel qui patrouille Fais pas trop l'entouille Check où c'est qu'il se passe La vadrouille Dans le fosse J'ai des bugs à moi Qui sont encore poignés dans le fosse Roule en moto, poigné dans la bouche Mouche Layo D-Day Layo D-Day Ça va devenir scientifique C'est pour bécoller Opter endémique De France Pis pour des Tiresias J'en place une pour Plutôt pas de Disney Dog Écrase ce style Que je ferai à la Anilus Dans un abribus Sur le micro Comme Phythalmus Quoi fait dix C'est pas une question En créole C'est un Staphylène Homme saine Sapiens grus J'le peins pas Sur ce nord Des yeux des fois J'm'éternise Si j'ai un doute L'entrobitus éclaircit Super mort Nos femelles sont super fortes J'veux juste voir un probaticus Sur un super boss C'est sûr que c'est nos bitus Est-ce que ce rue d'Asie Pour un tout l'a dit C'est un tsunami Bitch Check it Oh Léo D-Day Léo D-Day Bada baba Léo D-Day Léo D-Day Oh Pas gentil ma y'a l'abeille Ben t'or pis t'as pas ta baille Si t'as sexy Pah Y'a chillé avec nous ma belle Pis si tu piques Ben T'es en baisse Miss Pour un pic Mec T'es ben dix Cris Cette crisse crisse Y'a des grillons qui chargent Ça fait bise 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 Papillon bizarre Rapide du nom Richard Sais-tu qu'une araignée C'est pas un insecte Ta star passe moi Y'a dans la guenée Ben what Part de la guenée T'es en baisse And you lose control Feel it in your breasts And you're super sore I don't say it a lot But I know you know I, 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 I You Yeah I, 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 I Love It's so easy to hate you Check I love you motherfuckers I'ma beat that case Ha Laugh right in your face Ha Get a judge a kiss Ha Take my jewels out the fridge My God I get religious When I see my wrist And ooh I get so vicious Cause it's coming to this My blood banged on me, change on me, strange on me How could you ate something to part you from nothing? Make you feel like blood ain't shit That's something I take to the clip And you Don't see the real So stick to the script And I I'm in love with real To my hood they're like fish I exist To persist On my suit To be shit I talk big to the fish Shall I quit? Shall I quit? Fuck no I made it 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 You're overrated I'm underestimated till they gotta pay it And then they gon' pay it And I'ma play this And I'ma play this Put it up in the ladies Like Like Oh yeah Today I feel super bold Super bold Feel it in your mind You lose control Feel it in your breasts And you're super soft And you're super soft Don't say yeah You can see here Que nas últimas repetições Eu mandei ele fazer 4 Você não costuma ver isso Dentro de um ginásio Não Alguém chegando e falando Vai lá Faz mais 4 Faz mais 5 Faz mais 6 Esse é um estigma Que tem que cair Eu costumo falar sempre O músculo trabalha Em cima de estímulo Eu tô vendo ele fazendo Tô prestando atenção O importante é o feeling Dele comigo Se eu sentir que dá pra ele fazer 3, 4, 5, 6 a mais Tem que cair esse estigma De número de repetição contada Isso não existe Músculo trabalha em cima De estímulo Só vai ficar monstro Em cima de estímulo Se não sair daqui Com o ombro pendurado Com o ombro doendo Não trabalhou Não valeu o treino Isso aí Bora já I know this ain't it I know this ain't it I've been dead broke I've been homeless I'm super fucking mad They said I ain't shit Guess what nigga They don't change shit I'm proud cause a nigga telling me He'll shoot my dreams down Down, down, down Since I'm a shooting star I'll shoot your ass down Down, down I'm here now I'm here now What's that? No sound No sound Your bitch is wet In the pussy I drown Oh yeah Today I feel super bold Feel it in your mind And you lose control Feel it in your breasts And you're super sore I don't say it a lie But I know you know A love Yeah A love That's all That's all That's all It's so easy to hate you Check I love you motherfuckers Yo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 passo a passo como a gente faz a construção